Tá procurando por um celular gamer pra jogar Free Fire e detonar no Call of Duty? Chega mais então! É isso aí pessoal, hoje é dia de falar dos melhores smartphones pra jogos de 2020. E ó, tem pra todos os bolsos, desde os mais baratinhos até pra quem tá podendo gastar bastante. Bora começar! O primeiríssimo da nossa lista é o Moto G8 Power. Esse é o modelo mais próximo dos mil reais que roda numa boa jogos mais pesados como o Fortnite. Outro ponto maneiro aqui é a bateria que tem longa duração e vai aumentar o seu tempo de jogatina. Então se você tá atrás de um celular mais básico com foco em games e não aguenta mais aquela mensagem avisando que nada roda no seu aparelho, o G8 Power é uma opção barata que pode te ajudar muito. E olha só, dica do requedito. Se o foco for economizar ainda mais, dá um zoom no Moto G8. Apesar dele não ter tanta bateria e não ser Full HD, ele tem o mesmo conjunto de processamento do G8 Power. Eu sei que você tá curtindo, vai! Então deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho que é pra você não perder nenhum conteúdo novo. Agora vamos falar do Galaxy M31, que usa o mesmo processador do A51. Ele roda games tranquilamente, incluindo os mais pesados como o Asphalt 9. E isso se você usar as configurações recomendadas pelo sistema. O diferencial aqui é ter 6GB de RAM, que dá um gás legal na multitarefa. E ó, se preparem porque o M31 vem com 6.000 mAh. Ou seja, é garantia de muitas horas de jogatina. É sério, galera, eu não consigo nem imaginar essa duração com uso moderado. Então, se você tá buscando um celular intermediário com um bom custo-benefício pra curtir o seu FIFA 2020, vai correndo no Zoom e marca lá uns 1.600 reais no alerta de preço, que esse valor é sucesso. O terceiro da nossa lista é o Redmi Note 9S. Sempre tem que ter um Xiaomi aqui, né? O destaque principal vai pro processador Snapdragon 720G, que é 100% voltado pra games. A placa gráfica também dá um plus maneiro, deixando os jogos bem bonitões. Com ele, você vai jogar games casuais com tudo no máximo e até mesmo um PUBG sem travar com configurações médias. Nada mal pra um intermediário. Pra completar a brincadeira, a bateria ainda tem 5.020 mAh, que é coisa pra caramba. E o chipset consegue melhorar ainda mais esse rendimento. Tá ficando mais fácil de encontrar esse modelinho por menos de 2.000 reais. E mais pro final do ano, ele deve ficar ainda mais acessível. Pra versão de 128GB de espaço interno e 6GB de RAM, a gente recomenda um alerta de preço na casa dos 1.800 reais. Mas se você puder investir um pouquinho mais, outro Xiaomi bom pra jogo é o Mi Note 10 Lite. Ele tá ali na casa dos 2.500 reais. Se o seu foco for uma coisa mais casual, tipo Candy Crush e Subway Surfer, um celular mais básico dá conta numa boa. Tipo que a gente falou no vídeo dos melhores celulares custo-benefício. Um detalhe aqui. Se vocês decidirem pegar um celular top de linha pra jogar, é certeza que vai rodar tudo super bem. Seja um Galaxy S20, um S20 Plus, um iPhone 11 ou qualquer outro. O único problema é o preço, que subiu muito em 2020. Até mesmo nos tops das gerações passadas. Então, se você pensa em investir alto num smartphone só pra jogar, é melhor pegar logo um celular gamer de fato. Então se liga só no Asus ROG Phone, o último modelo da nossa lista. No lançamento desse vídeo, o único disponível pra venda é o ROG Phone 2. Mas o 3 deve estar chegando lá pro fim do ano. Ele tem uma tela de alta frequência e um tempo de resposta de 1 milissegundo. O que é essencial pros jogos de tiro. Além disso, ainda vem com um sistema de resfriamento, o que te deixa jogar por muitas horas sem prejudicar o desempenho. E outra, a bateria tem 6 mil miliampere e hora. Então é muito tempo de jogatina mesmo. E ainda mais, tem vários acessórios vendidos separadamente que melhoram a experiência. Tipo um gamepad ou uma tela extra. Resumindo, ele roda qualquer jogo com uma qualidade no máximo. É uma experiência gamer profissional, tô te falando. O ROG Phone 3 vai vir como processador ainda mais potente e uma tela com 144 Hz de frequência. Se você tiver vendo esse vídeo mais pro fim do ano, dá um zoom nele que é pra conferir se tá valendo a pena. O ROG 2 tava na casa dos 4 mil, mas já teve por volta de 3.700. A gente recomenda um alerta de preço nessa faixa mesmo, que é pra garantir caso uma promoção aconteça de novo. Fala aí, já decidiram qual smartphone pra jogos vocês vão pegar? Não deem mole, porque esse ano os pretos estão mudando muito. E se vocês quiserem saber mais sobre algum outro modelo, é só falar com os especialistas do zoom, que eles vão tirar isso de letra. Comentem aí também a sugestão de vocês de celulares pra jogos, até porque tem outras boas opções no mercado, além das que eu falei aqui. E já sabem, deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Beijo do Requeijo, fui! Beijo do Requeijo, fui!